Você está procurando um driver, né? O pessoal fala corneta. Qual é o melhor do mercado? Tem muitos drives aí que eu vou falar para vocês. Eu já vi todos tocando aqui. Vou falar para vocês a característica e qual o melhor, qual que vai agradar o seu gosto. Vai fazer uma caixa bob, caixa trio? Vai fazer um paredão? Tenho certeza que nesse vídeo eu vou ajudar você. Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se aqui embaixo, se você não estiver inscrito, se inscreva. E também sempre dê um gostei, que o YouTube trabalha assim. Ele não manda vídeos para você. Só se você comentar alguma coisa e sempre dá um gostei, né? Comenta aí de onde você mora, de onde está, qual drive você está usando e qual drive você vai usar no seu sistema. É importante você comentar. E também se quiser comprar pendrive atualizado, ver aquele pendrivezinho no jeito para você passar meses e meses ouvindo aí músicas tops, com a qualidade tremenda, paparedão, para você ter uma ideia, link aqui na descrição. Compra pendrive com a gente aí, dos pendrives mais tops do mercado. Se você quiser ele físico, né? O pendrive é físico, a gente manda. Se quiser via Gmail, que fica mais barato, o valor, também a gente manda. Então, link aqui na descrição. Então, vamos lá falar desses quatro drives aqui. Um dos melhores para mim do mercado. Selecionei. Esses aqui não tem erro. Pode ser caro para bexiga, mas tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá para esse vídeo aqui. Tá show. E o primeiro drive que eu vou mostrar para vocês é o consagrado D405 da JBL. Esse drive aqui é um dos melhores, cara. Eu botei ele aqui em primeiro lugar, mas, peraí, eu ainda vou mostrar outro bem interessante, né? Esse aqui, quando eu vou falar de drive, eu tenho que mostrar esse drive aqui. É um dos melhores para qualidade. Olha, pode ter certeza. Pode botar para descer num drive desse aqui. Ele entrega uma qualidade tremenda, né? Cuidado, né? Procure o profissional para ver se não está passando energia demais, viu? Sempre eu falo para vocês. Procure o profissional para regular seu som. Não é só aumentar o som e esperar queimar, não. Pera aí, não é assim, não. Mas, para quem sabe usar, né? Bota seu som todo regulado, tudo ok. Esse drive aqui é um dos melhores. Esse drive não é para você rachar, né? Porque ele é tão perfeito no som dele que, como se diz, para quem gosta só de ouvir dia a dia, esse drive aqui pode comprar. Ele é caro para bexiga, né? Mas, outros drives aí estão mais caros, viu? E é de R$ 630,00, pode se dizer aí. Engraçado que, quando você compra usado, ele fica de R$ 300,00, R$ 350,00, né? É a promoção quando é de R$ 350,00. Mas, é um drive muito usado. JBL. Dei R$ 405,00. Isso aqui é uma lenda. Muita gente compra hoje. Acho que é um dos drives mais vendidos do mercado ainda hoje. Para você entender. Porque é muitos drives no mercado. Mas, esse aqui, para qualidade, é um dos melhores. Eu me lembro, cara, que esse drive aqui era R$ 350,00. Hoje, usado é R$ 350,00. Mas, é aquela coisa. Aí, você me pergunta. Aylan, eu compro um drive desse usado? Combra, cara. É só se o reparo tiver alguma coisa. É só você trocar o reparo. Tchau, viu? É melhor que você comprar um drive novo. É, como se diz. Ele não vai estragar, né? É só o reparo. Eu compro um reparo novo aí e pronto. E, se eu fosse comprar, eu compararia o usado. Não vou mentir para vocês. Mas, esse drive aqui, para quem gosta de qualidade e não quer rachar, um dos melhores. Se eu for falar de drive e não falar do D-405, o pessoal me lixa. Certo? Primeiro drive aí, para qualidade. Top demais. Bota na sua caixa bobby. Você vai ver a qualidade. A voz muito encorpada aí no tuk-tuk, no batuk. Isso aí não tem o mesmo que falar. Outro drive top também no mercado, que é muito parecido com o D-405, é o TRD da Triton. Esse drive é muito, cara. Eu tenho ele, né? Eu vou usar no meu som. O bicho é parrudo, cara. Parrudo demais. Gostei muito do som dele. Já tive a oportunidade de fazer uns eventos aí com ele. Top. Quando você olha esse drive, ele é muito grande. Quando você olha esse drive, passa, como se diz, uma segurança de qualidade. E também, como eu disse para vocês, na qualidade também, ele é top. Desce mais, né? O acabamento desse drive é muito top. O ruim dele é que ele oxida. Às vezes oxida isso aqui, né? Porque ele é cromado, ele fica meio feio com o tempo, né? O meu não, porque eu nunca mais, como dizer, o meu está guardado, né? Eu usei uma vez e guardei ele. Mas ele oxida, né? A parte chata que eu acho dele. Mas o som desse rapaz também é top. Ele está de R$ 760,00. Pode dizer aqui no mercado livre. Está mais caro, né? Ele era mais barato. Não sei por que acontece isso. Ele era mais barato que o D-405, mas ele está nesse preço aqui, né? Não sei por quê. Ainda tenho que comprar outro. Eu só comprei um. No meu som, eu vou usar dois de bichão desse aqui. Eu gostei do som dele. Um bicho top. Esse aqui é qualidade tremenda também. Outro driver também. Esse aqui, cara. Eu já ouvi ele, né? O da Tarampus, né? O SFD 4300, né? Esse aqui também, cara. Para quem gosta de qualidade. É um driver respeitado. É um dos drivers aí. No Nordeste aqui, a gente vê pouco esses drivers. Mas nos sons, quando você vê esse rapaz aqui, você sabe que tem qualidade. Muito top. É um bichão pardo também. Meu amigo lá da Ilma usa esse driver aqui. Eu fiquei impressionado. O bicho é top. Faz anos e anos e anos que ele usa. Dizem que é muito resistente. Uma coisa que eu posso falar para vocês. Muito resistente da Tarampus. O acabamento dele é top também. Ele é todo preto aqui. Essa carcaça aqui é de plástico, né? Mas é um plástico existente. Não é aquele plástico re-fullerar não, viu? É um plástico, meu amigo. Você pode largar pedra nele que ele não quebra. É top, cara. Top demais. Meu amigo Fernando aí, em uma Piauí, usa esse driver aí. Anos e anos e anos. Nunca deu pau, cara. Impressionante. O reparo dele é top. Para quem quer rachar também, esse driver é um pouco mais agudo, né? Mas não perde a qualidade. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, falando sobre, como se diz, agudo, mas como se diz mais para a qualidade. Isso, gente. Depende do corte também, né? Se um driver é muito alto, você desce mais um pouco a frequência dele. Não pode descer tanto. Por isso que eu sempre peço a vocês para regular com o profissional, certo? Mas o segredo de tudo é o corte que você usa, tá entendendo? Esses drives aqui dizem que pode usar até 500, né? Abaixo de 500 não é tão bom, né? Eu gosto de usar de 900 para cima, né? Você pode usar o corte aí. É só ver o manual dele aqui também, os parâmetros dele. Aqui é top. Ele é 150 RMS, que em programas musicais ele fica 300. Cara, top. Essa questão, as outras cores que eu mostrei para vocês, a da Triton mesmo é 160. Essa questão de RMS é só a potência que o driver aguenta, viu, gente? Quando você vê uma corneta 300 RMS ou essa aqui de 150, a de 300 não é questão que vai tocar mais. É só a potência que ela aguenta. Tem muita gente que vai por números, né? Não é assim. Brasileiro eu gosto de números, né? Mas é questão que muda só o timbre. Tem uma com mais agudo, tem uma com mais grave ali, mais encorpada, entendeu? É só essa parte aí, certo, gente? Drive respeitado também. Esse aqui é o batalho do meu som, com certeza. Agora, o meu preferido, preferido porque eu ouvi, né? Eu peguei minha Triton, né? A que eu mostrei para vocês agora. Eu gosto já bastante, que é top. Quando eu botei do lado dessa bexiga aqui, eu vi que essa aqui, a voz ficava mais perfeita. Toda pessoa que mexe com som, fala. Ela já é top. Se você usar uma, duas, já é top. Agora, se você botar, por exemplo, quatro, aí não tem quem pegue não, cara. Se você quer SPL no seu som, pressão, passar por cima de todo mundo, bote uma bexiga dessa Ela vai jogar o som, e não é aquele som fuleraio não, meu amigo. Ela vai jogar com força, entendeu? E qualidade também. Eu me pressionei, porque eu testei na Triton e essa aqui, junta ali. E tem até um vídeo aqui no canal. Cara, essa aqui, cara, na voz. Deixa a voz perfeita ali. E a Cuneta, por exemplo, falava em voz, né? Deixa a voz perfeita, cara. Eu fiquei impressionado. É isso, dói, cara. Dói porque é verdade, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, eu comprava a E405. Só deixando claro, eu não sou patrocinado por Eros, não, viu? Só deixando claro, eu gosto de falar sinceridade, né? Eu vou usar uma, mas eu gostei mais dessa aqui. Ela é 200ms, como eu falei pra vocês. Ela é 200ms, não é porque é melhor que as outras, porque ela é maior rms, não, viu, gente? Aqui, isso é a potência que ela aguenta. Mas ela está explicando aqui. Trio, né? Ela é feita pra caixa bob, caixa trio. E as outras também é, só deixando claro. Mas eu me impressionei com o som dessa aqui. E ela é linda, viu, gente? Essa aparência dela aqui é top demais. Tem até essa fotinha mais bonita aqui. Mas ela, pessoalmente, também é muito bonita. Você pode ver o drive aqui. Ela é grande também, né? Todas têm um mesmo diâmetro. Eu falo aqui uma grande, mas não é questão que uma é maior que a outra, não, viu, gente? É porque a bicha é top. É ou se eu fosse fazer um som hoje. Pra qualidade, pra rachar e tudo. Tudo que você imaginar, compraria uma dessa aqui. É minha sinceridade, viu, gente? Eu digo, como eu disse. Eu nunca nem conheci com ninguém da Eros. É a sinceridade do que eu vi tocando, tá entendendo? Se você tem paredão aí, vai botar uma bicha dessa aqui. É cara, né? Como eu, olha aí, ó. Rapaz, tá mais barato agora. Tá mais barato que a luta, pode-se dizer. Impressionante, né? O preço varia muito de uma pra outra. Impressionante isso. Mas tu quer SPL ganhar todo mundo em grande quantidade. Se tu botar um bocado dessa bexiga aqui, não tem quem te acompanha, cara. Eu tenho certeza disso. Tem quem te acompanha. E como eu falei, não é questão que ela vai gritar mais, ficar aquele som enjoado, não. Depende dos cortes que você usa, regulares que você usa. Se você alinhar seu som com o próximo lá e botar uma bicha dessa aqui, você arranja o que é pra pouco, viu? O pessoal falava muito, né? Rapaz, essa bicha é boa, é boa. Eu digo, rapaz, será que é mesmo, rapaz? Eu não sei. Um dia que eu vi e botei ela do lado ali da outra, eu fiquei impressionado. Parabéns por a Eros aí, por esse produto aí também. As outras são top também, mas se eu fosse fazer um som hoje, eu escolhi a Eros. Essa aqui, a trio. Top, viu? Comenta aqui se você usa uma bexiga dessa aqui. Comenta aí. Rapaz, é pressão. E aí, qual você vai usar no seu sistema? Você tá querendo montar um som? Não sabe qual usar. Essas características aqui, como eu disse, não é uma coisa mais técnica, não. É só o que eu vi, o som delas, né? Eu já vi todas tocando aí. Eu escolhi as melhores, que eu acho, né? Tem muitas outras aí no mercado aí. Mas, pra mim, essa aqui é uma das melhores no mercado aí de driver, né? Usando qualquer uma dessas aqui, eu confio demais, tá entendendo? Não é querendo desmerecer as outras, mas essa aqui é as minhas preferidas. Qual você usa no seu sistema? E qual você vai usar? Comenta aqui embaixo, papai. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado aí na sua busca de qual melhor driver pra você botar no seu som. Até a próxima, hein?